Pra você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. A torcida do Peixe recebe o time com festa aqui no Urbano Caldeira. O alçapão da vila mais uma vez lotado para receber o Santos. Começam as emoções deste jogo. Madson. Lucas. Camacho. E ele recebe em boa posição na ponta. Olha ela. Meteu a testa na bola. Chegou livre para tocar de cabeça, mas acabou errando o treino. Chegou e cortou. Aí ele pensou. Vou botar o cara para correr. Recebeu o passe. E ele perdeu o domínio da bola. Gerson. Luiz. Pedro. Luiz. 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 Luiz.